Por volta do ano de 1926, Lampião tinha um cachorro vermelho que atendia pelo nome de Solon, nome de um oficial da polícia de Pernambuco, Tenente Solon de Oliveira Jardim. Quando Lampião atacou a vila de São Francisco, houve um grande tiroteio e o cachorro foi pego pelo soldado Antônio Pequeno. Depois, Aureliano de Souza Nogueira, o Lero, o levou para Nazaré, fazendo o presente do mesmo ao Tenente José Leucena em Alagoas. Em suas andanças por sete estados do Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva era manchete constante nos jornais da região de 1920, quando entrou para o bando do Sr. Pereira, até a sua morte em 28 de julho de 1938, na Grota de Angicos, em Sergipe. Até terminar seu reinado, o mais famoso bandoleiro brasileiro perdeu muitos companheiros de lutas, homens e mulheres, que cedo ou tarde eram atingidos pelas balas disparadas pelas volantes, forças policiais móveis formadas por sertanejos. Em 30 de maio de 1935, Lampião havia sofrido uma grande perda em Itacaratu. Após combate com o grupo do Tenente Manuel Neto, Dourado, o cão de estimação do cangaceiro, foi varado por uma bala de fuzil, disparada por um soldado que ia ser atacado pelo animal feroz, um legítimo boca preta sertanejo, raça nordestina que já era criada pelos índios antes da chegada dos portugueses. Dourado ostentava uma custosa coleira com incrustações a ouro e prata. Amante dos cachorros, Lampião sempre procurou ter estes animais ao seu lado. Um ano depois da perda de Dourado, ele foi fotografado e filmado por Beijaninha Abraão, ao lado de dois cachorros, Ligeiro, mais claro e Guarani, o mais escuro. Os cães estavam à vontade, sendo até acariciados por Maria Bonita. Ligeiro foi morto a bala quando Lampião foi emboscado em Angicos. Sobre Guarani, o único que estava com o bando de nove homens e duas mulheres, há duas versões. Foi morto junto aos cangaceiros ou adotado por um soldado da polícia de Maceió. Em dezembro de 1931, em um cerco no Raso da Catarina, na Bahia, Lampião já havia perdido um cachorro atingido na barriga pelas volantes lideradas pelos oficiais do exército. Ladislau, Liberato, Manuel Guarrudas, Luiz Maranhão e Osório Cordeiro. Os cães, para os cangaceiros, eram companheiros de lida, mas nada amestrados. Os pesquisadores ainda se dividem se eles tinham realmente a função de alertar. A relação de Lampião com os cachorros vem antes da sua entrada no cangaço. Em uma das histórias do início da briga da família de Virgulinho Ferreira da Silva e o vizinho José Saturnino, em Serra Talhada, consta que um morador da fazenda do inimigo do futuro cangaceiro teria ido reclamar da invasão do pasto pelo gado dos serreiras. Um dos seus cachorros teria matado um cachorro de Virgulinho. Lampião, segundo o sertanejo João Alves Feitosa, em depoimento em 1973, citado no livro Lampião, Senhor do Sertão, Vidas e Mortes de um Cangaceiro, da francesa Elize Gruspan Jasmine, diz que Lampião ficou bastante agostado. Foi quando resolveu acertar as contas com Saturnino e sua turma e sua peleja sangrenta começou. O tema dos animais de estimação dos cangaceiros ainda é periférico nos estudos deste fenômeno nordestino. Graças aos registros fotográficos deixados pelo bando de Lampião e seus seguidores, Corisco também é visto com sua cadela malhada jardineira. Eles acabaram se tornando divulgadores e voluntários da raça Boca Preta sertanejo, descrita com detalhes por Graciliano Ramos no romance Vidas Secas. Sim, a baleia tinha parentesco com Dourado, Ligeiro, Guarani, Juriti e seu colega, os cães de verdade dos cangaceiros. Eram animais bons de gado, de caça de raposa e de histórias também. Música Música Música